É engraçado que eu escuto Eu não sou de escutar muito violonista Sabe E aí depois de um tempo eu até pensei Por que isso? O violão ele não é Só áudio A apresentação do violão sempre foi associada Ao vídeo Você vê o cara tocando, é engraçado né Não que o violão não tenha força Pra você gravar um CD e ficar ouvindo Claro que tem né Pelo contrário, ele tem uma baita de uma força Mas acho que o espetáculo visual Também faz parte da coisa E hoje em dia no Youtube Imagina, antigamente a gente gravava Pensando em áudio, um CD Hoje em dia a gente pensa no Youtube E a parte visual é tão importante Quanto eu acho Faz parte do espetáculo Você fica embevecido ver o cara tocando Você vê o cara tocar Isso é gostoso Eu curto mais ver Vídeo do que escutar um CD Escutar CD Eu gosto de escutar mais orquestra Bandas Porque é mais completo Sabe O que eu gostei Pra mim até hoje Maravilhoso Por causa do som principalmente Interpretação São os principais O John Williams Impressionante pela perfeição A gente foi indo O Barro Eco Eu conheci e não é tão referência Pra mim Porque acho que até pelo jeito Que ele toca é diferente Mas gostei pra caramba Fomos na apresentação dele Tiramos foto com ele A gente tem que desenterrar Essas fotos A gente foi lá Ser as tietes do Barro Eco Lá em Campos do Jordão Um dia a gente tem que reunir a galera Pra falar dessa história Eu consegui assisti-lo duas vezes ainda Eu não fui nessa primeira vez Que eu sei Sona Que foi Campos do Jordão Talvez, né? É Eu lembro Da história De conseguir ingresso Aí dessa vez eu não fui Eu consegui vê-lo Muitos anos depois E foi uma experiência Muito, muito bacana Com boas lembranças É Eu não sei Me parece que Conforme a gente vai crescendo E vai ficando mais A gente vai adquirindo Uma personalidade maior, né? E eu acho que aí Os nossos heróis Né? Então assim A gente começa de herói Pra ídolo De ídolo Para admirador A gente vai diminuindo Essa aula Essa aura de Meu Deus O cara é maravilhoso E a gente vai entendendo mais, né? Em vez de ficar Ó A gente Olha Hum A gente vai diminuindo isso É uma madureza Que a gente vai adquirindo, né? Mas não que eu escute hoje Assim O Stegovia tocando E não fique embasbacado Com aquela Com aquela chacone dele, né? Você fica assim Meu Deus Né? Muito pelo contrário Hoje eu até percebo Mais Por que o bagulho é bom, né? Até na questão de gravação A questão da época A questão da corda, né? Então assim É impressionante isso, né? Agora Saindo do violão, né? Porque realmente Eu fui muito pra outras coisas Acho que quanto mais Teve isso também, né? Quanto mais eu fui pra outras coisas Mais eu me afastei do violão Não fiquei Fechado no violão, né? Eu escutava heavy metal, né? Quando eu era adolescente Esse meu grupo aí Que a gente Ouvia, né? A gente Era muito unido Até por causa da música, né? A gente gostava lá Aí, cara Até hoje eu gosto Até você me indicou lá O álbum do Blind Guardian, né? Indicou Aquele Night of the Opera Adorei Pra mim Escuto até hoje Assim Nunca perdi Algumas coisas A gente deixa escutar, né? Né? Outras coisas A gente começa a escutar mais Mas eu variei bem, cara Aí eu fui pro coral Fui fazer coral Um baita de um coral Cênico Aprendi muita coisa Nesse coral Em relação ao ensaio Que eu depois Acabei, evidentemente Trazendo pra Camerata também Aquele DVD de 2009 Ele foi muito Muito aprendizado Que eu aprendi Com o meu Regente lá do Eduardo Fernandes, né? Não o violonista Eduardo Fernandes É um regente de coral Lá no São Paulo Muito bom, cara Assim Eu ficava embasbacado Com os ensaios dele Como ele era bom, né? Foi quase que um professor Nesse aspecto também, né? Não no violão Mas na música Foi um cara Que me influenciou muito Pessoalmente, assim Eduardo Fernandes E aí, cara Nossa Conforme eu fui indo Pra Música do Mundo Nossa Música do Mundo É um termo lá na França, né? Eu fui cantar lá Num coral De Música do Mundo Aí tocava Música da África De tudo, cara Inclusive do Brasil, né? Que legal Aí, assim As músicas russas Adoro música russa Aquelas Brit Mulado Nossa Adoro Eu fiz assim Aí na época lá Eu lembro da minha esposa Na época Ela foi fazer Dança do Ventre Aí eu comecei a escutar Aquelas músicas de Dança do Ventre Adorei, cara E dança árabe mesmo, né? Aquelas danças árabe raiz Nossa Impressionante Recentemente Eu fui pro Flamenco Não que eu já não tocasse, né? Um pouquinho Mas eu fui pra dançar Que legal Assim Parei por causa da pandemia Mas, assim Eu fiz duas apresentações de dança É... De... Dança flamenca, cara Eu curti pra caramba Comprei a bota Nossa Cara É poderoso o bagulho Você põe aquela bota Você aperta Você bate o calcanhar no chão, mano É muito forte Aí isso até me trouxe um Uma ideia, assim Nossa Acho que agora Eu tô começando a entender Um pouco mais o flamenco, né? Até porque Às vezes Quando a gente toca o ouvido Da vida aí, né? A gente acha que tá tomando Flamenco E não é Na verdade Isso daí tem um outro nome Que é Não é qualquer música Espanhola Que é flamenca, né? Tem isso também, né? Tem... Tem um termo Eu esqueci o nome Tem um termo lá Passo doble Sei lá Não lembro Mas tem um nome, assim Pra essas músicas Tem música folclórica, né? Então, assim Não é porque é espanhola Que é flamenca A gente tem esse negócio E tem um universo Musical gigante, né? Que nem O que eu vou lembrar agora De imediato Vai Tem as bulerias Aí tem É Tem um monte de variação, né? E cada uma tem um Um jeito de tocar diferente Um significado diferente, né? Se eu posso dizer assim É É Vários palos, né? Chama de palos, né? E é assim Era mais ou menos que nem O flamenco hoje É mais ou menos que nem a Que nem a Umbanda Vamos pensar assim Porque a Umbanda O que ela fez? Ela juntou vários deuses, né? Aí isso foi feito aqui O flamenco Ele é mais ou menos isso hoje Ele pegou várias coisas De várias regiões E aí você tem lá A farruca Você tem Nossa Você tem um monte de E aí mistura Mistura Que foi pro resto do mundo Foi essa mistura É tipo dança de salão, né? Você vai na dança de salão Tem dança cubana Tem dança Né? Então é um misturadão Assim, né? Sim E com certeza Em determinadas regiões lá Eles ainda tem Aquela predileção Não, não Essa aqui é o nosso ritmo Nossa farruca É o principal O resto a gente faz Um pouquinho Porque assim Foi uma fórmula Que foi pro resto do mundo, né? E é interessante Observar isso, né? Como é É um conjunto Então você pode Especializar-se em um Um determinado Não, vou ficar aqui Só no Como é que estão os termos? Não, agora que eu tô esquecendo Ah, esqueci Faz soz um tempinho Acaba esquecendo, né? Sevilhana, né? Não, vou ficar só na sevilhana Gosto só de sevilhanas E é muito legal Você vê os palos Cara, é uma complexidade E é uma escola improvisativa Foi um passo muito legal E eu queria aprender Essa coisa da escola improvisativa, né? Porque eu vim de uma escola Tradicional É Pré-concebitiva Vamos dizer assim Você pensa antes E faz depois Mais ou menos Digamos assim É pré-concebido E essa escola Não, a escola é improvisativa A dança é improvisativa Apesar das formas Estarem lá, né? Fixas Mas ela é Basicamente improvisativa Então Foi legal isso O blues É tipo Aquela coisa toda Que tem o blues, né? Existe esse universo Do blues Assim Que é todo amplo Existe também no flamenco Muito legal ver Ver que tem esses universos Praticamente Dentro da música, né, cara? Muito legal Eu sempre gostei De música flamenca Assim Música espanhola Sempre gostei Eu sou um cara Assim Tenho cara De De alemão, né? Mas eu tenho O sangue Português Também Italiano Então É, brasileiro Tem o sangue Muito misturado, né? Eu acho que eu tenho Até sangue de índio Tá? E não Não tem Tenho até orgulho De ser bom, né? Porque eu sou brasileiro Eu sou misturado, né? Brasileiro é isso O brasileiro é o misturado, né? Então, assim Eu gosto muito Da parte alemã E tal Da parte russa Que é mais fria Mas eu gosto muito Da parte quente Tá? Da Europa E do Brasil também, né? Do Brasil Então Flamenco Aquela coisa Caliente mesmo E A música brasileira também Adoro Forró Adoro Nossa, cara Assim Pra mim Eu acho que é O que é bom O que é bom Eu aprendi a curtir Mas claro Que tem algumas coisas Que eu gosto Mais que outras Óbvio, né? É natural da gente Mas eu aprendi A curtir Muita coisa diferente O que é bom Pra mim Eu falo Nossa Que bom, né? Mas eu sou Por exemplo Eu sou mais apaixonado Pelo baiano Do que pelo samba Isso com certeza Adoro baiano Nossa É preferência, né? Eu curto muito Eu curto muito A cultura Musical Nordestina Demais, cara Eu acho Impressionante Os caras E eles mantêm A cultura Muito bom